É, conheci a Mari também, foi um prazer mesmo, e assim, não só ela, como a família dela também, eu vou levar pra vida, são meus familiares. Ah, você não tem nada contra? Não, eu tenho, bastante coisa, mas isso a gente vai deixar... Ah, mas agora eu vou lá pra bafar, vai ter a Yuna, porque quando chegar a Yuna, você vai ver que eu vou descascar a Yuna. Mas você não sabe se eu vou dar frio de mão? Você nem sabe se eu vou dar frio de mão?